E é só você querer, é só você querer, que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula Eu quero Serra, eu quero Serra, porque o Brasil quer mais Avançar, melhorar, corrigir, só não quer andar pra trás Fé no Brasil, fé na vitória, fé no Brasil, pra mudar nossa história Garotinho, garotinho Vem meu país, meu Brasil, vem meu gigante Posso ouvir tua voz, vem grande, nem consigo acreditar Para mudar o mundo que tá aí, de vida externa eu não vou pagar Vá caralho, FFM, entra, porque esse aqui eu vou botar Bote 29, bote PCO de ponta a ponta Rui Costa Pimenta, presidente